O cara em cartões, vão se encontrar? Vão matar as saudades? Como você é ridícula! Sérgio! Sérgio, eu te amo! Sérgio, eu não acredito! Me estende só, por favor. Sérgio! Tudo bom? Quanto tempo! Minha mãe! Oi! Eu não sabia que você tinha voltado para o Rio! Ah, eu não voltei. Eu estou a trabalho. Eu vim apresentar um projeto. Vem de São Paulo para tirar os nossos clientes do Rio, não é? Olha, se eu estiver disponível, você podia trabalhar comigo, hein? Ué? Eu vou te dar meu telefone. A gente fica em contato. Boa ideia. Ótimo! Aparece no escritório, a galera continua a mesma. Você tem o telefone? Acho que não. Vou te dar também. Só um instante. Pá! Obrigada. Tá bom? Tchau. Tchau, um beijo. Até logo. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Agora, aí sim você vai ver o que é um escândalo. Alô, para com isso. Sérgio, eu não consigo te entender. Eu aqui, cheia de boa intenção, querendo te agradar, querendo te fazer surpresa. Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa do meu trabalho, pra passar no seu escritório, pra te trazer aqui, toda carinhozinha. Isso tudo pra quê? Pra primeira amiguinha que aparece na sua frente, você me deixa aqui falando sozinha. Eu não deixei você falando sozinha, eu fui cumprimentar uma amiga, dois minutos. Aham, trocaram cartões, trocaram beijinhos, risinhos pra lá, risinhos pra cá. Você pensa que sou idiota, Sérgio? Por que você não trouxe ela aqui na mesa e me apresentou? Por que você não falou, foda minha, essa é a minha mulher, Heloísa, por quê? Conheço há anos. Acha até que ela foi no nosso casamento? Para com isso, Heloísa. Então o caso é antigo, né? Muito pior. Não bastava cumprimentar daqui, falar um, olá, tudo bem, como vai? Ponto. Não. O gostosão tinha que se exibir, tinha que ir até lá, tinha que dar beijinho, tinha que dar cartão. Claro, fazer seu charme, né? Você tá cada dia pior, eu não tô aguentando mais. Trocaram cartões. Vão se encontrar? Vão matar saudades? Como você é ridícula. Eu não sei se eu tenho raiva de você ou pena. Desejam fazer o pedido agora? Eu mudei de ideia. Não quero mais nada, obrigado. Ah, por quê? Perdeu a fome. Com licença. Eu perdi a fome e a paciência. Sérgio, você não vai me deixar aqui sozinha. Não vem pra mim. Você não vai me deixar aqui sozinha, Sérgio! Desculpa. Desculpa. Sérgio! Sérgio, eu te amo! Sérgio! Vem! Vem! Por favor de Deus, Rafael. Diz que eu tô sonhando, que eu tô tendo pesadelo. Não dá pra acreditar. Sérgio! 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 Ela está aí há mais de uma hora. Ela quer me desmoralizar. Não, ela só quer que você volte pra casa. Mas nem que a vaca tussa. Está completamente fora dos meus planos. Pelo menos pelos próximos 50 anos. É, meu caro. Mas a esperança é a última que morre. É melhor você fazer alguma coisa, porque ela não vai sair daí tão cedo. Fazer o quê, Rafael? Falar com ela. Deus me livre. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui em bar, tomar um café. Eu digo pra ela subir que você tá querendo falar com ela, mas que ela tem que desmanchar aquela charanga, limpar a área. Aí vocês conversam. O que acaba com esse circo por hoje? E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio, são quatro horas. Ela vai ficar aí até escurecer. E do jeito que ela é, ela pode querer até varar a noite. Se não tomar uma providência, vai ficando pior a cada minuto. Vamos lá, vamos lá. Você conversa com ela na nossa frente. Ela não vai ter coragem de fazer nada. E aí você conversa. Oi, Sérgio. Acabou a palhaçada lá embaixo? Ah, não, Sérgio. Pega leve, você prometeu. Resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Devagar, Sérgio. Cabeça fria, gente. Você me chamou aqui pra conversar? Ou pra me ofender? Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma. Não, você prometeu que ia conversar com ela. O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida pra sempre. Você não tem o direito de gritar comigo. Se eu desisto. Então eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho e você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura. Demonstração de maluquice em último grau. Sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo. O meu profundo desprezo por você. Inserável! Isso, Sérgio, calma. Maldito! É insensível que você é. Isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido. Daria pulo de alegria. E você? Você tem isso de graça. Ah, de graça. Só eu sei o quanto me custa. Eu vou te dizer aos quatro cantos que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria. Mas você não. Você joga no lixo esse amor. Você pisa, você pisa no meu coração. Eu te odeio, eu te odeio. Eu quero que você morra. Lave essa sua cara cínica. Quem? Calma, gente. Bruxa! Peraí, peraí. Bruxa! Eu prefiro mil vezes o seu ódio que o teu amor. Sérgio. Graças a Deus que não te dei um filho. Porque senão eu estaria arrependida. E teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você. Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéreo. Esconde isso. Mente. Diz que não pode ter filho comigo pra não ter que dividir o amor dele comigo. É mentira. Você não pode ter filho. Pra mim você é estéreo. Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho. Mente. Pra mim você é estéreo. Você não pode ter filho. Solta essa faca, pelo amor de Deus. Solta essa faca. Você é louca. Eu vou te colocar na cadeia, sua desgraçada. Sérgio, você está sagrando. Vem comigo. Olha o que você fez comigo, sua louca. Eu devia ter te matado. Solta essa faca, pelo amor de Deus. Sérgio, vem cá. Vem comigo, você está sagrando muito. Eu vou te levar para eu te dar. Você não aparece mais na minha frente. Não aparece. Porque senão quem te mata sou eu. Solta! 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 Obrigado.